Música Olha, eu estou num lugar que muitas pessoas têm história Muitos santistas têm histórias aqui Desse lugar que eu estou E muita gente vai me invejar já Mas não precisa ter inveja Por que aconteceu? Estou no antigo Lido A minha primeira vez aqui no Lido Foi muito boa, eu estava numa fossa danada Eu não me lembro por que eu estava de fossa Mas eu lembro que ficava e o lugar é muito romântico O Duda está à frente agora do Lully O que se transformou hoje O Lully é um restaurante E ele funciona no almoço no domingo Mas quinta, sexta e sábado ele funciona à noite Funciona, nós temos um projeto de quinta-feira Que é o projeto Botequinka Que é um evento que liga música e culinária Bem cedo, começa às oito horas até a meia-noite Com alguém sempre tocando toda semana Um músico diferente E umas comidinhas que a gente liga um link a um evento de gastronomia e música Primeiro é que assim, a gente entra, a gente já reconhece Porque não mudou nada a estrutura, mudou um pouco a decoração Como o Duda falou, ele está usando peças de antiquários Então uma mesa é diferente da outra, uma cadeira é diferente da outra E o lugar, o lugar é um privilégio você poder estar aqui O Duda, de a gente poder Hoje a gente está aqui, daqui a pouco já começa o pôr do sol E a gente quis vir nesse momento mesmo Porque já que ele está abrindo para o almoço, no domingo E nos outros dias começa cedo também, quinta começa cedo Começa cedo, é um evento que começa cedo e acaba cedo A música começa às oito horas, à meia-noite Meia-noite para, porque a ideia mesmo é que vai em um restaurante Já não é mais uma balada como era o livro Hoje é um espaço que você reúne amigos para conversar Sexta e sábado à noite, já mais parte restaurante mesmo E o almoço domingo Agora mais para o verão, deve também ter o almoço no sábado Porque é um lugar muito bonito, é um dos lugares mais luzes da Baixada toda E tem muita história, né, Dud As pessoas que estão vindo aqui são pessoas nostálgicas As pessoas que eram daquela época, né Eu acabei de contar também Tem gente que entra aqui, fica arrepiada Que foi aqui que conheceu a mulher dele Hoje a gente tem filho A gente recebe meios, até fora do país Gente que conviveu, foram gerações formadas aqui no livro, né Agora o Lully, ele tem esse misto de arte Com a culinária, com o visual, com o antiquário Isso, lá embaixo a gente fez uma cozinha totalmente aberta Até brinca, tem um tapete escrito na casa da mãe Joana Porque normalmente a cozinha fica escondida Se você vai num restaurante, você tem que ver a comida que está sendo feita E aqui é tudo aberto, né Tudo aberto, e é legal E a cozinha é um convite para você entrar Poder entrar na cozinha, olhar, ver as coisas ali dentro E também essa interação, né Os amigos chegam abertos, vão lá, cumprimentam E é uma coisa, é assim mesmo, né É um restaurante, mas é um restaurante diferente, né Porque o Duda, duvido que ele fique lá parado na cozinha Não, 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 é fofo, é mesmo assim Agora, os músicos, você falou dos músicos Citou alguns nomes, por exemplo, o Conrado Pozo, ele está tocando aqui, né Tá, tá, é um revezamento O Conrado, o Anderson Borges, o Wilmar, tem o Jorge Lampa Tem um misto de amigas que se revezam aqui Até para matar uma saudade, mas já num projeto baixo Um projeto de violão em voz Numa linha mais, mais, mais boa Embaixo, nós vamos ter um piano lá embaixo também, né Mas nessa linha, bem bacana Por isso que eu vi aqui, porque eu sei que muita gente não sabe Que o Lully agora existe, né Num lugar que ele resgata aí muitas lembranças Então a gente, a nossa proposta, a proposta de bom é essa Eu vou mostrar para vocês Como ele falou, é um dos lugares mais bonitos mesmo Que a gente tem aqui na nossa região E marcou, tem história Onde mesmo na praia, o Roger do Carlos Prons Que também tocava muito aqui Também ficou todo Ah, ele abriu e ele, mas ele já veio aqui Já veio aqui Já ficou falando como está lindo, que está maravilhoso E para a gente, eu vou falar que de pouco importa Só a gente está aqui, já está ao máximo Já vem todas as lembranças junto com a gente Muito sucesso para você Ah, legal, obrigado também Eu vou vir várias vezes aqui agora E agora tomar e ir sem fossa, né? Sem fossa, agora chega Eu não lembro de que eu estava fossa Mas passou, né? Passou, eu tive momentos ótimos aqui no Lully Mas a primeira vez, eu lembro que eu ficava ali embaixo Olhando para o mar E o pior é que assim O Lido, meu, ou melhor, né? Ele tinha Não é o Lido O lugar aqui Ele tem uma coisa assim Quando a lua está cheia É muito romântico É uma natureza grande E eu olhava Não sei se é pior Quando a gente está com fossa Parece que está todo mundo amando, né? Menos você Os pessoas olhavam Todo mundo vem E eu lá, sofreia Por algum amor E agora não Agora eu vou vir sem fossa Ah, que bom então Vim com o meu amor para cá Então, melhor ainda Para ver que era por ele Eu acho que era até ele Há mais que vem para ver Não é? Sucesso mesmo Muito obrigado E vocês Venham para cá Você que já passou aqui, né? A sua adolescência A sua juventude Pessoa que saia da faculdade Vinha para cá Hoje está casada Estou com seus filhos Estou com seus filhos Estou com a sogra E vem aqui para o... Não, e tem vindo muita família É, porque é restaurante agora também É verdade Domingo abre que horas? Domingo abre 11 e meia Vai ter umas três horas Até mesmo a noite Os casais normalmente Eu tenho até alguns brinquedos aqui Porque eu também tenho filha E Lulia, na verdade E a Luísa e Lígia Que são minhas filhas, né? Que são as minhas filhas Eu deixo os brinquedinhos Porque sempre vem uma criança Eu falo, não Eu tenho um brinquedinho aí Tá vendo? É para vir mesmo Ele continua O Duda continua Com essa missão De agrupar pessoas Ah, legal Obrigado Sucesso Obrigado Valeu Tchau 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 Tchau